Conheça o jovem que largou a faculdade pra virar o rei da maconha. Renata Igrejas ao vivo. O rei da maconha foi para onde? Ele vai reinar agora no presídio ou no cemitério? Me conta. Bom dia. Na cadeia, Dudu. Muito bom dia pra você. Bom dia a todo mundo que tá ligado aqui no Primeiro Impacto. Pois é, um estudante de direito, Dudu. A gente tá falando de Felipe Coutinho Vaz, de 31 anos. Estudante de direito, ele foi preso em flagrante, autuado aí por tráfico de drogas. Por quê? Porque a Polícia Civil encontrou mais de mil pés de maconha. Aquele tipo skunk, considerada a super maconha. Toda essa produção tava dividida em três propriedades em Maricá, na região metropolitana do Rio. A gente tem as imagens aí do Felipe e também da plantação ali, da mega produção de maconha. A Polícia Civil chegou a essas três propriedades e encontrou ali uma mega estrutura de estufa, com controle ali sofisticado de temperatura, iluminação, ventilação, umidade. Segundo os investigadores, o Felipe, ele vendia essa droga no Rio e também em Niterói. Olha só que situação, deixou a faculdade de direito pra trabalhar em outro setor. Foi preso então, ele tá preso por tráfico de drogas, Dudu. Tá aí então, mil pés de maconha. Eu me lembro de um caso que nós demos, um apartamento aqui na região central de São Paulo, sem pés de maconha. E o cara ainda teve a coragem de falar, não, é pra consumo próprio, né? Agora eu quero ver esse rei da maconha falar, que é mil pés de maconha pra consumo próprio. Ele ia morrer lá no... chegasse no... em 200 pés já caía morto.